A mulher perfeita, mas nunca encontrai O Badocha que fiz isso, não fui eu Eu sempre vi já Um mundo inteiro, mas nunca encontrai O que? A mulher que eu quero Do meu lado Pra mandar amor Para me fazer sonhar Quero um dia Acordar Falado de quem? Ela é coisa da minha Como eu nunca vi caindo Ela, ela É como isso, a mulher Eu vou te acabar com Tchau! Tchau, tchau